Alô região servidor, alô Rio Grande do Norte, a nossa reportagem está aqui dentro da fábrica das massas nordeste. Uma delícia, quem não já ouviu falar, nessa bolacha manteigada saborosa. Olha só que delícia que suas massas nordeste tem pra você, viu? Não pode faltar na sua mesa. Massas nordeste é massa de qualidade, aquela bolacha manteigada que o nordeste conhece. Vamos conhecer de perto agora essa fábrica que é uma delícia. Eu disse massas nordeste. Essa aqui já é minha, ó. Música Música